Grande, está aqui na voz do Falcato, de Alquep. Salta-se, além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia, salva marianita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Eu não sou do rancho grande, mas hei-te para lá morar. Salta-se, além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia, salva marianita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Sou um homem que trabalha no campo sem ter preguiça, corto a lenha em fardo a palha, tiro ao sobreiro a cortiça. Salta-se, além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia, salva marianita, Tão bela e tão bonita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia. Eu não sou do rancho grande, mas hei-te para lá morar. Salta-se, além do rancho grande, além do rancho grande, além do rancho grande, além onde eu vivia, Estão lá uma marianita, tão bela e tão bonita, que alegra a noite e o dia.